O estado de Pernambuco trata com muita seriedade a emergência climática e continuará trabalhando no sentido de alcançar a neutralidade das emissões de gases de efeito de estufa até 2050. Junto com 12 estados brasileiros e outras 32 regiões do mundo, fazemos parte também com muita honra e firmeza da campanha global Race to Zero, procurando desenvolver um trabalho contínuo e colaborativo, unidos com a ABEMA, o Consórcio Nordeste, a Coalizão Anderjú, compartilhamos de entendimento segundo o qual governos subnacionais têm um papel super estratégico com vistas a alcançar todas as metas do Acordo de Paris. Atualmente, com o apoio da União Europeia e do governo alemão, estamos finalizando nosso plano de descarbonização, que tão logo definirá ações e metas de curto, médio e longo prazo, para a garantia de uma trajetória consistente rumo à concretização do nosso compromisso de redução de emissões. Para assegurarmos um futuro sustentável, é necessário que todos assumam, no mínimo, a meta de reduzir pela metade das emissões de gases poluentes até 2030. Não desconhecemos o novo desafio que temos pela frente. Todo esse processo de transformação e reinvenção do ambiente que habitamos necessitará, com certeza, de inovação, grandes investimentos e esforços de todos os setores. De outro lado, também é sabido que essa nova realidade poderá renovar o cenário econômico, criando novas oportunidades de trabalho, reaquecendo a competitividade, fortalecendo ainda mais o setor tecnológico de inovação. Então, esse novo contexto ainda de formação poderá abrir esse espaço propício a uma economia positivamente sustentável e bem mais preparada a absorver melhor dos problemas da área atual, como é o caso da pandemia que todos hoje enfrentamos, ou dos próprios efeitos de mudanças de clima que já estão presentes, infelizmente, nas nossas vidas. A União Europeia já definiu estratégia para tornar sua economia sustentável até 2050, inclusive considerando a retomada econômica verde pós-COVID, e tem muito a contribuir nesse projeto tão urgente e prioritário que pretende, acima de tudo, reservar um futuro verdadeiramente melhor às próximas gerações. Então, essa conferência reafirma a importância do diálogo, da colaboração dos estados brasileiros, dos entes subnacionais, que tem revelado preocupação e assumido compromissos com o enfrentamento dos problemas decorrentes das alterações climáticas no mundo todo. Lamentavelmente, não se pode dizer o mesmo com relação à conduta do governo federal, que, em sentido contrário a tudo positivo que tem sido feito pela grande maioria das autoridades públicas, só demonstra descaso pela causa ambiental, é triste, é preocupante. Uma nação da importância econômica e climática do Brasil, e nos dias de hoje, um governo federal que omite e vai mais além, age deliberadamente como contrapeso a toda e qualquer ação que represente avanço no campo da sustentabilidade. Como se não bastasse também esse comportamento de preservação, a gente vê também degradação acontecendo no nosso país, uma conduta que a gente considera reprovável, que tem se mostrado, infelizmente, habitual, expressa tanto por meio de normas federais, leis, decretos e discursos, e também ações concretas nocivas ao meio ambiente. Entre elas, a gente pode citar até essa injustificável que provocou essa reação do Supremo Tribunal Federal, que vetou trechos de um decreto editado pelo governo federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi muito decisivo quando colocou palavras da necessidade de que tesouros geológicos, como cavernas em situação de proteção, não podem ser destruídas aleatoriamente pela ação predatória do homem, como estava sendo permitido por legislação federal. Então, essa situação se torna ainda mais grave quando temos um predador que é uma autoridade pública, que tem o dever, na verdade, de preservar o bem público. Mas temos confiança, o Brasil é uma democracia sólida, temos muitos gestores com espíritos públicos, espírito público que não confunde política de governo com política de Estado. Felizmente, a despeito do momento conturbado que o Brasil atravessa, ocasionado em grande medida pela gestão do governo federal, temos gestores sérios e comprometidos com os estados da federação e com a sustentabilidade. Então, são pessoas preocupadas com o futuro do planeta, com o futuro das próximas gerações, atuando efetivamente nos segmentos importantes da sociedade civil, gestores sérios, sensatos, que sabem que a questão ambiental é uma política de Estado e como deve ser tratada, com responsabilidade, profissionalismo, visão estratégica e de longo prazo. Tenho certeza que aqui, nesse encontro, as vontades convergem no mesmo sentido, cujo objetivo principal é o futuro melhor para todos. Agradeço imensamente a todos que representam a União Europeia, em nome do embaixador Inácio Ibanez e agradeço a organização do evento e desejo que as conversas no dia de hoje, palestras aqui produzidas, evoluam não só no valioso campo das ideias, mas também no mundo das ações concretas. Como já falei, nossa missão é difícil, mas o nosso dever é enfrentar os desafios. Portanto, o princípio básico a seguir é trabalhar, trocando ideias, construindo parcerias, investindo no que temos de melhor, capital humano, principalmente, capital econômico, no sentido de um futuro cada vez mais sustentável e com a governança cada vez mais eficiente e dedicada ao bem comum e ao mesmo tempo próspera. Então, muito obrigado e bom evento para todos. Um grande abraço.